Eu e a minha calda Eu uso cartola com laço a combinar E a calda nova vou usar Eu vou-se a patear, os meus pés vão voar Quando a minha calda nova usar Estás bem? E assim que o ritmo apanhar O mundo irá ver-me dançar A calda e eu vamos mostrar Que quem não é tropeça Eu vou-se a patear, os meus pés vão voar Os meus dedos são charmoso e sem medo Quando o Jesus acaba a morrer E a calda nova